É o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo pro canal Guilherme Ivo, e dessa vez uma coisa muito esperada, que é o desafio. É o segundo desafio, né, porque o desafio já foi lá, minha tia, ela é lá que eu fiz lá o desafio. Lembrando, quando sair as provas e tal, eu vou fazer o vídeo pra vocês, que o desafio ainda tá valendo, mas o desafio de hoje também é outra coisa. Tá vendo esse pedaço de pimentinha de cheiro? Tá só um pedaço, por quê? Porque eu fiz vários vídeos e tava dando coisa, o vídeo tava saindo e coisa, e aí parou e do nada saiu. Então eu tô aqui, nesse vídeo aqui. Não, não, eu vi um barulho. Ai, pra lá, cês ouviram? Ei. Cês ouviram? Que? Eu tô aqui com as meninas aqui, meu irmão. Com a Ludmilla, aquela ali, aqui, aqui. Eita, poxa. Essa daqui, de cá. Calma, olha aí, Lúcia. Olha. Com a Maria. Oi, meu irmão. Com a filha da Maria. Mano, eu tava ali, sentada ali, pra fazer o desafio, lá na cozinha, no balcão. E, mano, eu tava coisando ali e eu ouvi, tipo, um barulho de porta. Eu olhei pra porta do quarto da minha mãe, que minha mãe tá lá no quarto, eu não vi nada, mano. Eita, eu olhei pra ali, não tinha nada, é alguma coisa lá no quintal. Eu que não vou olhar, deve ser algum bicho. Mas, mano, eu que não fico ali mais, velho. Mano, ia ser o vídeo de desafios, mano. Mas não vai dar pra mim agora. Só amanhã, de manhã, velho. Tu, Eduardo, eu não vou pra ali pra aquela cozinha, não. Eu vou morrer com sede. Eu peço pra minha mãe pegar pra mim, não vou pra ali, velho. Eita, eu não entrei mais. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, mano. Se inscreve. Meu dedo, que susto. Vai botar no meu coração. O negócio é porque vocês não... O negócio é que vocês não sentem, né? No meu coração, mano. Mano, é isso aí, mano. Falou.